Música Fizemos a última viagem, foi lá no sertão de Goiás Foi eu, o Chico, o Renegro, também foi louca para a paz Viaja no muitos dias, pra chegar em confio A univaçamos a noite, num apestado devido A festa estava tão boa, mas antes não estive vestido Foi Chico, o Renegro, o Renegro, foi um homem desconhecido A vergonha, o Renegro, o Renegro, foi um homem desconhecido A vergonha, o Son da Viola, a vergonha, o Renegro, foi um homem desconhecido O Renegro, o Renegro, foi um homem desconhecido Não sabia da nossa amizade O Renegro, o Renegro, foi um homem desconhecido O Renegro, o Renegro, foi um homem desconhecido Era meu reconhecido Era meu reconhecido Mais um ano que eu brinhei, com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo, sentindo saudades brilhadas Mais um ano que eu brinhei, com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo, sentindo saudades brilhadas Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Eu que venho assim no estante, esse é o bem com quem briguei Dizem que homem não chora, eu com o Brasil me chudei Eu que venho assim no estante, esse é o bem com quem briguei Dizem que homem não chora, eu com o Brasil me chudei Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Oi, meu bem, esta noite eu vou embora, se iluminei Eu que venho assim no estante, esse é o bem com quem eu me chudei Quando eu estiver com ela, tem noção eu vou chorar Provando mais uma vez, quem nasce vai te amar Oi, meu bem, esta noite eu vou embora e sigo tudo bem bem Oi, meu bem, esta noite eu vou embora e sigo tudo bem bem Eu cheguei antes da noite, eu vou embora e sigo tudo bem bem Eu cheguei antes da noite, eu vou embora e sigo tudo bem bem Eu cheguei antes da noite, eu vou embora e sigo tudo bem Eu cheguei antes da noite, eu vou embora e sigo tudo bem Não me viu, não, ninguém me ouviu quando a janela viu Eu cheguei antes da noite Eu cheguei antes da noite, eu vou embora e sigo tudo bem Eu quero um beijo nela, que beijinho de banho, Abraçado por meu peito, como puxadão. Eu quero um beijo nela, que beijinho de banho, É bom, é bom, é bom demais, um beijinho de puxadão. Eu quero um beijo nela, que beijinho de banho, É bom, 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 é bom. É bom, 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 é Meu pezinho, a janela fechou, fui embora chamada, meu amor chamou. Me pedindo, meu pezinho, a janela fechou, fui embora chamada, meu amor chamou. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, meu pezinho. Beleza, pedrando o palomar, o lixo é da neite. Vamos, garoto!